A inflação oficial em março registrou queda, os números foram divulgados agora há pouco pelo IBGE e quem tem os detalhes sobre esse assunto é o repórter Tiago Pimenta, que fala com a gente direto do Rio de Janeiro. Oi Tiago, bom dia para você. Bom dia Roberto, bom dia a todos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,16% em março. Isso representa 0,67 ponto percentual atrás do resultado de fevereiro. O IBGE também divulgou o resultado de uma outra pesquisa, a pesquisa indústria mensal. Roberto, apesar de a produção nacional como um todo ter caído 0,3% entre janeiro e fevereiro, alguns estados se destacaram de forma positiva. A gente está falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul com aumento de 9,4% e do Amazonas, onde a produção industrial cresceu 7,3% na passagem de janeiro para fevereiro. Agora, na comparação com fevereiro do ano passado, houve avanço em 16 dos 18 locais pesquisados. A produção industrial do país cresceu quase 5% na comparação com fevereiro do ano passado. Destaque para o Rio Grande do Norte, que cresceu 67,3% na comparação com fevereiro do ano passado. O Rio Grande do Sul, 18,3% e Amazonas, 17,2%. O destaque negativo deste resultado, desta edição da pesquisa indústria mensal, foi o estado de São Paulo, principalmente com o desempenho dos derivados do petróleo. Roberto, volto com você. Está ótimo, Tiago. Obrigado pelas informações. Um excelente dia para você.